e aí para lá cambada gente fina para quem não me conhece eu sou o Thiago Skoll se inscreva no meu canal me segue lá no Instagram Thiago Skoll USA vai lá dá um pulo lá no Instagram se você tá aqui em Massachusetts quer comprar um carro que ali na região de Boston revia Newton vai lá e conversa com meu amigo Francisco a J.R.K. Arceios até a Jéssica Ellen você vai lá bate um papo eles fala quando você quer gastar e se você quiser aprender inglês direto a sua casa tem a loca cada por apenas 49 reais você vai lá tem aula de conversação com professores americanos você conversa com João com a Leca eles vão ajudar você da melhor forma para você aprender inglês inglês é muito importante se você tá pensando em vir para os Estados Unidos ou mesmo aí no Brasil o inglês é uma língua universal hoje pessoal hoje é o TS News as cagadas dos brasileiros na América não teve cagada essa semana não teve cagada essa semana não teve cagada essa não teve felizmente os brasileiros está se comportando direitinho todo sábado nós temos aqui o TS News a meio dia eu sei que você tá aí sentadinho nessa cara feia do Thiago Skoll porque se você tivesse dinheiro você tava lá nas praias de Recife Porto Alegre as praias de Salvador as praias de Florianópolis lá em Balneário Campuriú na terra do meu amigo Jonas hoje é o TS News a gente vai falar do assunto muito importante aqui vocês sabem que lá muita gente gosta de ir para a Flórida muita gente fala eu vou morar na Flórida Thiago Skoll a Flórida é linda a Flórida é lindo eu morei na Flórida é lindo maravilhoso parece muito lá o nordeste do Brasil com as ruas de Brasília aquelas ruas largas de três quatro cinco seis pistas lindo 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 principalmente Orlando maravilhoso maravilhoso agora tem um problema se você não tiver plano de saúde na Flórida o governo lá não dá o plano de saúde ou aqui na em Massachusetts nós temos o MES Health lá na Flórida se você não tiver plano de saúde lá não tem o SUS lá não tem o SUS aqui em Massachusetts tem uma espécie de SUS né é real fica o plano de saúde gratuito do governo aqui que as pessoas de baixa renda não paga lá na Flórida não tem isso você é imigrante e documentado se for doente você tá ferrado a conta de hospital vai vir e vai vir brava o exemplo dessa brasileira que a Monique Chagas que mora lá na Flórida ela tem 37 anos ela está com um problema de saúde lá na Flórida e ela tá querendo uma ajuda para o pessoal para ela juntar 7 mil dólares para ela mudar da Flórida para Massachusetts que ela já tá com a conta de 64 mil dólares mais de 300 mil reais nos hospitais lá da Flórida que ela está sem condição de pagar essas contas se ela mudar da Flórida para Massachusetts ela vai conseguir ter direito ao MES Health o plano de saúde gratuito do governo eu acho que isso daí é infelizmente as pessoas fazem muito isso né elas não se planejam elas não se planejam por isso que eu falo você quer começar sua vida nos Estados Unidos quer começar sua vida nos Estados Unidos e se você tiver problema de depressão alta diabetes algum problema de doença na família se o pai já teve um problema de coração a mãe já teve um problema de câncer a tia já teve um problema de câncer a Flórida não é o melhor lugar a Flórida não é o melhor lugar a não ser que você tenha dinheiro para cobrir um plano de saúde você chegar lá você já começa a pagar um plano de saúde para você que se você fica doente aqui nos Estados Unidos aonde um lugar que você vem para trabalhar que o imigrante legal aqui pessoal imigrante documentado você ficou doente você ficou sem trabalhar você não recebe você pegou aí uma doença séria que ficou 15 30 45 90 dias você não recebe as contas de aluguel chega as contas do Brasil chega e você não tá tem dinheiro entrando e as contas dos dos hospitais está chegando então se planeja bem se planeja bem não dá vacilo não dá vacilo a Flórida é lindo mas ficou doente você tá ferrado ficou doente você tá ferrado muitos é imigrantes que saem de Massachusetts e vai para a Flórida às vezes eles nem mudam o endereço eles estão lá na Flórida vivendo lá um dois anos deixa o endereço aqui de Massachusetts caso eles ficam doentes eles pegam um avião e corre aqui para Massachusetts para realizar o tratamento aqui eu não acho que é certo que eles estão lá no outro estado dando renda lá emprego para para Flórida e não tá contribuindo nada com o estado de Massachusetts mas cada um sabe o que é cada um né as pessoas adoram mamar um pouquinho no governo o governo mama um pouquinho das pessoas mas é isso aí que acontece aqui se você quer começar a vida nos Estados Unidos procura um estado que vai poder te dar uma garantia que você vai ter direito aí a correr no hospital e depois não vai chegar uma conta grande para você pagar porque a maioria dos imigrantes ilegais indocumentados mesmo até os americanos que estão ferrados aqui nos Estados Unidos é por dívidas de hospital toma muito cuidado beleza e agora campada gente fina pessoal se vocês quiserem doar o dinheiro para Monique Chagas o link para doar o dinheiro ela precisa de 7 mil dólares para mudar da Flórida para Massachusetts está na descrição do vídeo beleza a hora do abraço quero mandar um abraço para campada de gente maravilhosa o casalzinho do Instagram o Michel e a Silmar os cariocas estão lá no Rio de Janeiro quero mandar um abraço para o meu amigo Valtão lá de Aljá São Paulo e quero mandar um abraço para um amigo Juliano Teodoro Juliano Teodoro Poços de Caldas lá em Minas Gerais e quero mandar um abraço para uma cidade maravilhosa e qual que é a cidade Tiago Scal a cidade de Cascavel lá no Paraná segundo a lenda segunda lenda Cascavel é porque os colonos foram lá viram várias cobras e começou a colocar aquela área de Cascavel na segunda lenda Cascavel tem mais ou menos ali 330 mil habitantes no Paraná lá em Cascavel bacana um tanto de coisa para você fazer da Catedral Nossa Senhora Aparecida o zoológico Danilo José o Parque Municipal Paulo Goste tem o Lago Municipal tem o Museu de Arte lá tá uma campada de coisa para você fazer o pessoal de Cascavel tudo gente fina o pessoal do Paraná mas lá tem um problema você vai chegar lá em Cascavel você vai chegando vai limpando lá assim vai devagarzinho não acelera muito você vai ver um tanto de homem feio ou lugar para até homem feio nunca via no Paraná 500% dos homens de Cascavel tudo foi tudo feito as mães tudo bonita visite Cascavel Deus abençoe vocês em Cascavel Deus proteja vocês e vou botar destrinchar sobre esse jornalzinho e agora a campada gente fina de quatro nós vamos falar de quatro ou que delícia dormir no quarto gostosinho cheirosinho sem ambiente familiar sem o povo enchendo um saco sem pôr bebendo com música alta Oh meu Deus do céu coisa mais difícil acontecer aqui na América é isso aqui ó a Lugo Quarta um hora tal o hora tal é muito bom o único problema de hora tal é a polícia lá enche o saco para você por tudo para você por tudo se você tá aqui no estado de Massachusetts tá passando por hora tal toma muito cuidado a propriedade você fazer alguma coisa errada e a polícia disparar é altíssima para solteiro casal sem vício você casalzinho sem vício que eu sei que esse casal tudo é com vício que eu nunca vi a partir de 1º de junho 1º de junho passou né entrar em contato com Maurício tá alugando um quarto lá quatro para o lugar em Linn ótima casa ambiente familiar aí meu Deus ambiente familiar sai fora não vai curtir a família dos outros a família não é sua pessoal então os meninos lá chutando bola lá você vai chegar todo cansado quebrado vai querer dormir e depois ainda vai passar dois meses você tá lá eles vão pedir dinheiro emprestado para você lá em Linn tá precisando tá cadê Linn lá em Linn ambiente familiar laudre na unidade estacionamento na rua sem tíquete estacionar na rua sem tíquete quer dizer que pode estacionar na rua lá sem ter a sem receber a multa né aluga o quarto para a mulher sem filhos e sem vício sem receber a multa não sem colocar um negocinho no vidro lá para só residentes de Linn aluga o quarto para a mulher sem vício filho você mulher com filho dá o filho para o cuecão e aluga o quarto aqui tô brincando princesinha eu sei que as mães nunca vai dar o filho para o cuecão cuecão não sabe cuidar nem dele vai cuidar de filho ô meu Deus do céu também não é assim não tem os cuecão aí que cuida melhor do que as princesinhas lá em ambiente familiar também não pode ter vício está que é uma casa de crente quando fala assim ambiente familiar sem vício é uma casa de crente lá nada contra os crentes eu acho que os crentes muito gente boa né mas eu prefiro os católicos às vezes nada contra os católicos às vezes eu prefiro os crentes a todo mundo é gente boa aluga um quarto com tudo incluso para solteiro casal não precisa de depósito lá em salvos não precisa de depósito é um quarto bom em salvos para solteiro casal às vezes quando você chega lá não precisa de depósito é que o cara tá precisando mesmo alugar aluga o quarto em Everett para mulher de sem vício você mulher viciada sai fora mulher viciada eu sei que você vai fumar aquele cigarrão sai fora de cigarro as mulheres agora eu tô fumando muito cigarro normal não não é tão fumando aquele o cigarro elétrico lá que não dá aquele cheirão tá uma cambada de mulher aqui nos Estados Unidos fumando esse cigarro quarto mobiliário vai tá aquele colchãozinho lá que todo mundo fez amor quando você deitar no colchão você vai até sentir o tanto de filho que não saiu daquele colchão ou meu Deus do céu cheio de marquinha lá ai 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 aluga um quarto em Arlington não tem o preço aqui desse quarto aqui com ambiente familiar com tudo incluído aluga um quarto em Arlington Arlington fica ali é que você me viu Arlington é muito bom um curandinho em Arlington você não pode estacionar na rua à noite você não pode se as casas não tiver garagem você não pode ter carro em Arlington beleza ou então você tem que pagar o estacionamento aluga assim um quarto em Uster entrada independente lá em Uster bacana pessoal eu não gosto de Uster não Uster é só para quem já tá aqui nos Estados Unidos há um bom tempo ou então se você já tiver parentes lá em Uster para te ajudar tiver amigos que vai que prometem te dar serviço que às vezes o cara fala eu vou te dar serviço mas você chega aqui o cara mentiu para você não vai dar nada aí você fica aí boiando uma semana duas semanas e o cara não te ajuda então toma muito cuidado por isso que às vezes eu não gosto de falar eu vou te ajudar chega que eu não posso ajudar porque não aparece alguma oportunidade alguma chance para eu ajudar a pessoa aí fica meio difícil a pessoa pensa que a gente que é o culpado olha só isso aqui pessoal e só isso aqui é um tanto de emprego que tem olha só o tanto de emprego vamos falar de emprego vamos falar de emprego olha só não tem nada de quarto não tem nada de quarto mas olha só o tanto de emprego daqui um dia vai ter que colocar três pessoas em cada quarto pelo amor de Deus olha só esse aqui aqui preciso de um barbeiro lá em Newton dois mil dólares a Tom Aura Bora em Everett olha que servição aqui se eu chegasse hoje nos Estados Unidos com conhecimento que eu tenho se eu tivesse aqui chegado eu ia tentar aprender essa profissão aqui de lanterneiro ou mecânico e abrir a minha própria oficina tava até conversando com meu amigo Alexandre ontem e abrir minha própria oficina de lanternagem mecânica e com o tempo ali com dois três anos eu juntar o dinheiro que ou coisa que dá dinheiro aqui nos Estados Unidos é você mexer com carro olha o negócio que dá dinheiro maioria dos meus amigos que tudo tem dinheiro maioria tem três oficinas de alternagem quatro cinco oficinas mecânicas eu já fiz vídeo aí com lanterneiros com mecânicos então é uma coisa que dá dinheiro aqui nos Estados Unidos eu já aconselho vocês você é mecânico lanterneiro que vai vir para os Estados Unidos cai nessa área aprende junta dinheiro não vai ficar mandando seu dinheiro para o Brasil querendo investir em casa lá no fim do mundo do interior que você vai desperdiçar o dinheiro que você vai acabar ficando aqui vai juntando dinheiro para você abrir sua oficina mecânica aqui nos Estados Unidos e vai aprendendo inglês quando você tiver aqui e isso é uma boa o Dunk Dunk está contratando lá na cidade de Wallsley uma pessoa para trabalhar lá fazendo cafezinho gostosinho gostosinho que delícia tomar um cafézinho 15 dólares a hora pintor para interior exterior se você sabe pintar como eu pinto eu até tá ferrado não pinta não pinta não pinta nada lá em Melrose tá precisando do pintor dependendo da experiência paga-se 25 dólares por hora muito bom se você trabalhou 40 horas você tá fazendo mil dólares trabalhou ali sessenta horas mil e quinhentos dólares o ótimo e que que é sessenta horas sessenta horas dá mais ou menos aí você trabalhar 12 13 horas é por dia entendeu não é complicadão 12 horas por dia Pizzaria em Boston lá em Roxbury tá precisando de motorista Roxbury era uma região muito perigosa antigamente tá precisando de motorista para trabalhar durante cinco noites deve ser quarta quinta sexta sábado e domingo geralmente as cinco noites mais ocupadas de uma pizzaria lá em Framer estamos contratando motorista de ônibus olha só isso aqui estamos contratando motorista de ônibus olha só a frase adoramos treinar iniciantes quando vier assim está que é problema esse tipo de serviço quando coloca adora treinar iniciantes é porque começa vários iniciantes lá todo dia porque ninguém quer ficar no serviço de tão ruim lá tá precisando de duas águas para pintores com experiência em Málboro lá se você só pintar como eu pinto lá em Málboro tem que ter experiência se você não tiver experiência época de política aí no Brasil agora cheio de ladrão aí pagando para você colocar um dos políticos no muro é só chegar lá e pintar de cal quando você chegar aqui você tá com experiente procura ajudando de pintura em Houston não é se você sabe tem experiência e sim vontade de aprender se você quer aprender com Tiago Scalm é serviço aqui é para você gente serviço aqui olha só sinceramente muito serviço aqui se fosse para falar de todos os serviços que tem olha só a quantidade de serviço esse daqui é um jornal do Brazilian Times eu sempre deixo o link desses jornais na descrição e esse daqui é os quartos muitos poucos quartos muitas pessoas estão reclamando de mim que tá faltando quarto moradia aqui nos Estados Unidos depois a pandemia se complicou muito realmente tá muito difícil beleza pessoal Tiago Scalm vai ficando por aqui espero que vocês tenham um ótimo final de semana Deus Deus abençoe vocês Deus proteja vocês continue sempre sendo uma pessoa que corra atrás das oportunidades não deixe a oportunidade correr atrás de você que isso daí e não é certo como que pode oportunidade chegar até você você que chega atrás da oportunidade se você tem planos de vir para os Estados Unidos corra atrás dos seus sonhos corra atrás das oportunidades faça de tudo se você trabalha oito horas por dia e ganha um dois três salários mínimos começa a trabalhar 16 horas aí você vai ganhar cinco seis sete salários mínimos beleza que assim que a gente vence na vida trabalhando 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 e no futuro quando você tiver 30 35 40 50 anos você vai saber o gostinho da vitória e assim normalmente os grandes vencedores da vida trabalhou muito valeu saltex qual vai ficando por aqui Deus abençoe vocês Deus proteja vocês e se inscreva no canal porque esse vídeo bacana esse vídeo legal